Olá pessoal, aqui estamos nós, agora como mãe, né? Já sou mãe, como assim? Epá, ainda nem acredito. E se já foi difícil gravar os últimos vídeos, o Diário da Gravidez, dos 9 meses, coisas que levei na mala da maternidade, este vídeo é ainda mais difícil de gravar, porque é realmente difícil acreditar que eu sou mãe, que eu tenho um bebê, que nós temos um bebê aqui em casa, que está ali a dormir e que eu espero que não acorde, mas enfim, também vou tentar trazer aqui ela um bocadinho para vocês poderem ver, não é? Vocês acompanharam todo este processo e nada mais justo do que eu vos apresentar aqui a nossa princesa também. E então hoje, qual é o vídeo que vamos ter aqui? Como vocês já viram pelo título, não é? Vamos ter então o relato de parto. Nós temos aqui o vlog do dia do parto, que parto, que experiência intensa, diferente, única, não é? Foi a primeira vez que passei por esta experiência e posso já adiantar que foi uma experiência muito, muito positiva, que era exatamente isso que eu sonhava e que eu almejava. Tive, enfim, a sorte e também foi o resultado de todo o trabalho, de toda a preparação que eu fui fazendo ao longo dos meses e que fui também partilhando com vocês, que acabou por resultar no tipo de parto e no tipo de experiência que nós tivemos a sorte de poder experienciar. Então hoje vou contar-vos um bocadinho como é que ocorreu então o dia do parto, como é que foi o parto, mais alguns detalhes que não foram possíveis de gravar, enfim, de registrar em vídeo, porque naquele momento a gente só quer é passar pelo momento em que aquilo passe e que acabe rápido. Espero muito que vocês gostem, que vos inspire, que vos motive, sobretudo também a procurar o melhor tipo de parto para vocês, o melhor tipo de experiência para vocês, que não tem que ser como foi a nossa. Qualquer via de parto é boa, desde que, enfim, seja a mais segura para o nosso bebê e para nós. Portanto, não se prendam àquilo que vocês veem de experiências alheias, porque nós somos todos diferentes e aquilo que foi uma experiência positiva para mim pode ou poderia não ser uma experiência positiva para outra pessoa, para outra família. Portanto, é isso. Então vamos lá. Como é que foi? Tantos detalhes, tanta coisa que eu não sei por onde começar, mas... Então vamos lá. Eu preparei-me ao longo de toda a gravidez para ter um parto o mais natural possível. Era isso com o qual eu sonhava, era isso que eu queria e consegui que isso acontecesse, mas foi, sem dúvida, com base em muita, muita preparação, sobretudo preparação psicológica. Eu partilhei com vocês também, algumas semanas antes de ela nascer, eu acho que umas duas semanas antes, ou mesmo uma semana antes dela nascer, algumas coisas que eu fiz para me tentar preparar para o tipo de parto que eu almojava, que no caso era o parto natural vaginal e sem nenhum tipo de intervenção, enfim, epidural, episiotomia, nada. Eu queria, assim, o mais natural possível. E para além da preparação ao longo dos nove meses, uma das coisas que é, digamos, bastante importante para que nós consigamos realmente ter o parto normal natural é fazer a maior parte do trabalho de parto em casa. Aguentar o máximo em casa. Quanto mais cedo nós vamos para o hospital, mais sujeitas estaremos a intervenções desnecessárias ou indesejadas mesmo. Porque, enfim, a equipa médica está ali com um objetivo e com um foco diferente daquele que deveria ser, na minha opinião. Então, o que acaba por acontecer? Eles acabam por nos fazer tanta pressão, às vezes até por nos colocar medos, para que nós, enfim, cedamos aos tipos de intervenções que eles acham que são necessárias e que são adequadas. Então, o que eu sempre pensei para o dia do parto especificamente foi eu quero aguentar em casa o máximo que eu puder e ir para o hospital já com o máximo de dilatação possível para que seja chegar lá e a bebê nascer. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu comecei a ter contrações na quinta-feira, dia 28, né? Exato, dia 28 de janeiro, que foi quase quando eu estava a fazer as 40 semanas. Eu fazia as 40 semanas exatamente no sábado, que foi o dia em que ela nasceu. Então, na quinta-feira, por volta da meia-noite, eu comecei a ter contrações ritmadas, enfim, com um certo espaço de tempo entre elas. Não era ainda de 5 em 5 minutos, não era ainda de 4 em 4, enfim, ainda era tipo 10 em 10, 15 em 15, depois ficava de 6 em 6, depois ficava outra vez de 10 em 10. Então, elas eram ritmadas, mas não com uma distância entre elas curtinha. Mas, essas contrações ainda eram bastante suportáveis, enfim, eu achava que a dor não era assim, nada demais, e que eu podia bem aguentar sem sequer ter que acordar alguma magia. Então, eu vim para a sala, estive aqui na sala, enfim, comi, ouvi umas coisas, vi uns vídeos, e não dormi a noite toda, basicamente. Eu tinha combinado com uma amiga minha de ir ter com ela na sexta-feira, o que já não aconteceu, porque eu não dormi quinta-feira a noite toda, portanto, quinta para sexta. Então, sexta-feira disse, olha, estou-me sentindo um bocado mal, não dormi bem esta noite e tal, é melhor não ir, porque já comecei a perceber que alguma coisa poderia ali estar a acontecer. Entretanto, sexta-feira eu passei o dia inteiro com contrações, já muito mais ritmadas e muito mais próximas. Eram mais ou menos 6 em 6 minutos, 6 em 6 minutos, 6 em 6 minutos. Depois, eu também deixei de monitorizar as contrações, porque eu sabia que isso era uma boa ideia para não ficar focada na contração e na dor, então, eu monitorizava durante algumas horas para perceber mais ou menos qual é que eram os intervalos, depois percebia que eram os intervalos que davam para aguentar, a dor não era muito, enfim, ainda era suportável, e então, eu decidi continuar a aguentar. De manhã, quando o boy acordou, ele perguntou-me se eu queria que ele ficasse comigo em casa, porque eu já estava com bastante dor, mas eu disse, não, eu gosto de ficar sozinha, eu quero estar aqui em casa, fazer as minhas coisas, enfim, eu acho que isto ainda não é para hoje. E assim foi, como vocês viram no vlog, fiquei em casa, arrumei a casa, fui para a ducha, ainda lavei o chão, ainda queria passar a ferro, passar a ferro já não deu, mas eu ainda queria. Entretanto, o boy chegou a casa à meia-noite de sexta-feira, portanto, eu já estava com contrações há 24 horas, não é? E eu ainda queria que ele fosse dormir. Não, vai descansar, isto ainda não é para já, eu acho que ainda vou passar a noite toda com dor, talvez amanhã de manhã a gente vá para o hospital e tal, só que ele já não conseguiu dormir, porque as minhas dores já eram, tipo, de 5 em 5 minutos, às vezes de 4 em 4 minutos, e já eram dores bastante, bastante fortes, mas eu não estava a manutilizar o tempo, porque realmente eu não queria focar nisso para poder aguentar o máximo que eu pudesse. Outra coisa também que me fez aguentar muito mais tempo foi o facto de eu estar à espera de sentir dores nas costas, porque a maioria das pessoas, e se vocês já foram mães, digam aqui nos comentários onde é que vocês não tinham as vossas dores, as contrações? A maioria das pessoas diz que a dor é uma dor meio que generalizada, mas que ataca muito as costas, e eu, em momento algum, durante todo o meu trabalho de parto, senti dor nas costas, ou seja, eu continuava à espera que elas ficassem mais fortes, que ficassem mais dolorosas, porque eu estava a conseguir lidar bem com elas. Quando elas vinham, era muita dor, e eu tinha necessidade de vocalizar, e de fazer barulho, e de gritar, quase. Gritar não, mas de fazer barulhos, não conseguia andar, não conseguia falar durante a contração, mas assim que a contração passava, eu ficava normal. Então, eu estava à espera que viesse a sentir muito mais forte. Enfim, continuei à espera, o boy ajudou-me, fui para o banho novamente, ele esteve ali comigo, pôr-me o chuveiro, eu com o banheiro cheia, com muita dor já, mas enfim, estava ali. Utilizámos ódio essencial de lavanda no difusor, porque é relaxante, utilizámos sal de lavanda também na água do banho, para tentar também relaxar. Eu nem sei se eu queria que as contrações ficassem mais fortes, e mais próximas, ou se eu queria que elas parassem, porque a dor já era tanta, que eu já não sei o que é que eu queria. Mas enfim, estava a conseguir lidar bem com elas, continuava a respirar, foi algo que eu também treinei antes do parto começar, não é? Em que eu tentei aprender como respirar, para poder estar pronta no momento da dor. Entretanto, saí da banheira, e vim aqui para a sala, isso também está no vlog, vocês viram, e entre as contrações, já eram talvez umas duas e tal da manhã, quase três, o boy dizia, não podes parar, quando a contração passar, vamos andar. Então, eu andava para um lado da sala, dava uma contração, eu, ahhh, a contração passava, eu andava para o outro lado da sala, dava uma outra contração, eu, ahhh, depois às vezes eu sentia que agachando-me doía menos, não dizia-lhe, ah, agora tenho que agachar, agachava, ele ficava ali comigo, ajudava-me a subir outra vez, e lá eu para o outro lado da sala. Estive assim ainda há algum tempo, quando chegou às três da manhã, eu comecei a pensar, bom, eu acho que isto agora está mesmo muito próximo, as contrações, eu já quase não tenho muito tempo para respirar, e se calhar me vamos para o hospital. Portanto, a gente diz, tu vais saber a hora em que é para ir para o hospital, eu não concordo, eu não acho que nós saibamos propriamente a hora, sobretudo se nós quisermos esperar, nós não sabemos até que ponto esperar, pelo menos eu não sabia, eu não percebi, eu achei que as minhas dores estavam ainda suportáveis, mas já estavam muito mais dolorosas do que no início, e então eu comecei a dizer, hum, eu acho que se calhar me vamos para o hospital. Nisto, ele ligou para a doula, porque eu fui acompanhada por uma doula durante a minha gestação, se vocês não viram isso, eu tenho aqui o diário da doula, onde eu partilhei com vocês o que é que a doula faz, qual foi o papel dela durante a gestação, o que é que nós falávamos nas nossas consultas, nas nossas consultorias, digamos assim, portanto, se vocês quiserem ver, está aqui tudo no canal, numa playlist chamada, gestação Baby Ju, e então ele ligou para a doula, e explicou-lhe que eu já estava com muitas contrações, e que estava a começar a dizer, que queria se calhar ir para o hospital. Entretanto, ela quis falar comigo, ele passa-me o telefone, e eu estava a ter uma contração naquele momento, e ela disse, Ana, eu espero que a contração pare, quando a contração passar, falas então comigo. Eu fiquei ali, não é? Tipo, a contração passou, e comecei a falar com ela, a explicar, há quanto tempo é que estava com contrações, o que é que estava a sentir, e etc. Mas estava, estava bem, comecei-me tipo a rir, porque no meio das contrações, a gente realmente não sente dor nenhuma, é tipo, é muito estranho. E então, o Amagia disse, estás a rir, eu acho que tu ainda aguentas mais um bocadinho. Nisto, a doula ouviu, o que ele disse, e disse, ai, o teu marido está a dizer que ainda aguentas mais um bocadinho. E eu, sim, ele está a dizer que eu aguento, mas eu não sei se eu aguento mais. Ela disse, olha, vamos fazer assim, tenta aguentar mais meia hora, eu vou-me começar já a vestir, e já vou começar a preparar-me para irmos para o hospital, mas vamos tentar aguentar mais meia hora, mas daqui a meia hora, independentemente de estares com dores ou não, ligas-me. Aí disse, ai, ok, vou aguentar mais meia hora. Foi muito importante este apoio, tanto dele como da doula, para me fazer aguentar o máximo em casa. Nisto, desliguei o telefone e disse, bom, agora já não vou andar mais de um lado para o outro, realmente já está muito, muito doloroso, já não, enfim, já não quero andar, e vou-me deitar no sofá, vou-me tapar e vou tentar então passar os 30 minutos. Deitei-me no sofá, tapei-me, assim que eu me deitei no sofá, veio uma contração tão forte, mas tão forte, que eu só queria sair do sofá, eu nem sei o que é que eu queria fazer, que eu pus uma perna, tipo, para rolar para o chão, porque eu queria agachar no chão, e não deu tempo, as minhas águas rebentaram, nesta passagem do sofá para o chão, e foi muita água, tipo, muita, muita água, eu senti, tipo, um bloco, muita água, senti como se a minha barriga fosse, tipo, um balão, e desenchesse, e nesse momento, eu assustei-me realmente, e, eu não sei o que é que eu pensei, mas eu sei que, assim que eu consegui cair no chão, eu disse, eu vou vomitar, o boi veio a correr com um balão, e eu comecei a vomitar, e eu sabia que, quando eu começasse a vomitar, ou que se eu vomitasse, isso era sinal de que, realmente estava muito próximo, enfim, do momento de expulsão, e que não era bom vomitar, porque a gente, quando vomita, faz muita força lá embaixo, então, água arrebentada, eu a vomitar, bem, eu comecei ali a entrar em pânico, naquele momento, no chão, de quatro, toda molhada, e, meu Deus, eu só dizia, eu só pensava, ela vai nascer aqui, ela vai nascer aqui, não vai dar tempo de ir para o hospital, enfim, mas eu não dizia, entretanto, eu queria tirar as calças, porque eu estava toda molhada, porque entretanto, ela estava preparada para ir para o hospital, naquela meia hora antes, não é? que eu tinha ligado à doula, era suposto, já termos saído para o hospital, então, ela estava pronta, e, estava toda molhada, e, comecei a dizer ao boy, tipo, quero tirar as calças, porque, não é? Estou desconfortável, não vou com estas calças assim, e ele dizia, não, vai com essas calças, não vamos tirar agora as calças, já está molhado, para que vamos tirar? E eu, tipo, não, mas eu quero tirar as calças, ele, não, mas eu não quero, começámos ali, meio que numa discussão, tipo, eu não me queria ajudar a tirar as calças, eu não me conseguia mexer já, eu não queria com aquelas calças, enfim, até que eu respirei fundo e disse, podes-me ajudar, por favor, a tirar as calças, ele ajudou-me a tirar as calças, e depois eu disse, ok, podes trazer o Rob, e ele, qual Rob, o meu Rob, pensei que ele estava, tipo, o meu Rob, vai usar o meu Rob, e, tipo, fiquei, tipo, chateada, tipo, sim, o teu Rob, qual Rob é que eu queria dizer? Porque o meu Rob já estava na mala para a maternidade, bom, ficámos ali no bate-boca, tipo, e, ai, mas eu só estou a perguntar, e eu, talvez é o meu Rob, que eu estou, um stress, depois, ele disse, bom, ok, está tudo, entretanto, já estava tudo no carro, porque quando eu saí da banheira, eu percebi que realmente já estava com muitas contrações, e disse, epá, eu acho que isto vai realmente ser hoje, é melhor já pôr-se tudo no carro, as malas, a cadeira da bebê, etc, para quando chegar a hora de irmos, não temos que nos preocupar com isso. Ele, entretanto, também já tinha forrado o banco do carro, que eu também vos falei, no meu Instagram, e se não me segues no Instagram, segue por lá, porque cabe por também dar muito mais dicas por lá, às vezes coisas que me esqueço de falar aqui no YouTube, falo então lá no Instagram, e então, eu já tinha forrado o banco do carro, para o caso as minhas águas rebentarem no carro, no caso, rebentaram em casa, mas as águas continuam a sair, e cada vez que eu tinha uma contração, saía imensa água, e depois então ele disse, ok, agora sim, vamos para o hospital, tipo, super calmo, ele nunca em momento algum, ficou desesperado, ele sabia muito sobre o parto, e sobre o momento do parto, eu tinha falado muito com ele, e tal como eu também vos disse, nos diários da doula, eu acho que é muito importante, preparar o parceiro, não é, para este momento, e para aquilo que pode acontecer, mesmo que não aconteça, ele saber mais ou menos, o que é que pode acontecer, e então ele disse, bom, agora vamos para o hospital, e eu, não, eu não consigo, eu não consigo andar, eu entrei mesmo em pânico, quando as águas rebentaram, as dores já eram muito fortes, e quando as águas rebentaram, as dores ficaram ainda mais fortes, mas nunca nas costas, e sempre suportáveis, entretanto, eu, não queria mexer, e ele, assim, muito rígido, tipo, Ana, para, vamos embora, tu vais conseguir andar, e eu lá consegui andar, consegui descer as escadas, quando chegamos lá em baixo, ele diz-me, ok, vou buscar o carro, porque estava imenso gelo, estava muito, muito frio, então ele foi buscar o carro, vai parar mesmo assim, tipo, em frente, só para eu entrar, e eu estava, de robe, sem calças, toda molhada, a água a continuar a sair, cada vez que eu tinha uma contração, e eu ali sozinha, à espera que ele fosse trazer o carro, eu estava, tipo, a tremer imenso, estava muito frio, e também já estava com, enfim, com muito stress, e pânico, e sei lá, tudo junto, e hormonas, e adrenalina, e eu estava a tremer imenso, enfim, entrei no carro, o carro estava super quentinho, já tínhamos posto o carro a aquecer, naquela meia hora antes, em que já estávamos a pensar, ir para o hospital, não é? Depois, cada vez que vinha uma contração, eu tinha muito calor, ele abri a janela, logo depois da contração passar, eu tinha muito frio, ele fechava a janela, depois ele ainda me perguntou, queres música? E eu tipo, meu Deus, eu só quero chegar, a certa altura, porque o hospital, ainda eram 20 minutos daqui de casa, a certa altura, eu achei que a bebê, ia nascer no carro, e eu comecei, ai meu Deus, eu acho que ela vai nascer aqui, não, por favor, eu não quero que ela nasça aqui, eu não quero que ela nasça aqui, e ele super calmo, a dizer, não, ela não vai nascer aqui, não te preocupes, baby, está quase, ela está quase a chegar, e eu tipo, ai, não dá mais, eu vou morrer, ai, sério, foi tão engraçado, chegámos ao hospital, ele foi buscar uma cadeira de rodas, porque eu já não conseguia andar, pôs-me na cadeira de rodas, entrámos, e ele tipo assim, super, like, despachem-se, porque ela está quase para ter, e já está quase, e não sei o quê, porque ele sabia, que eu já estava há muito tempo, com dores, não é, com contrações, e elas super calmas, tipo, sim, qual é o nome dela, e calma, o que é que se passa, e não sei o quê, e ele tipo, cai lá, despachem-se, foi muito engraçado, entretanto, lá, ele conhece o hospital, porque ele trabalha lá, e depois, a senhora também, super calma, tipo, ok, vamos então, tirar o hobby, pôr aquelas coisas do hospital, e depois disse-me, pronto, eu preciso que te deites na cama, para fazermos o exame, e eu, só dizia, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo mexer, eu não consigo mexer, porque ela foi super bruta, e eu não gostei nada, nem da enfermeira, nem da médica, porque enfim, elas não olham mesmo para nós, como seres humanos, olham para nós, como só mais uma, e, descredibilizam a nossa dor, descredibilizam, o que estamos a sentir, enfim, e ela disse, pronto, eu tenho que ir para a cama, e não sei o que, nem esperam, que a contração passe, que naquele período, ali, entre uma contração e outra, nós conseguimos fazer alguma coisa, e conseguimos pensar, elas não esperam, é tipo, ah, vá, vá para a cama, vá para a cama, enfim, o Boa Magia, ajudou-me então, a deitar na cama, assim que eu me deitei na cama, vomitei novamente, ele sabia onde é que estavam as coisas, foi lá buscar o coisinho, para eu vomitar, vomitei novamente, ela fez então o toque, e eu já estava com 6 centímetros, o Boa ficou super contente, porque ele sabia que 6 centímetros, já era muito bom, chegarmos ao hospital com 6 centímetros, já não faltava assim tanto, e então ele disse, boa, boa, conseguimos estar com 6 centímetros, e eu, não, e eu passava para mim, não, ainda faltam 4, ainda vai demorar muito, já estou fardo, não aguento mais, a gente entra realmente em pânico, naquele momento, mas enfim, depois da sala de triagem, então, passámos para a sala de parto, eu fui a andar, ainda até à sala de parto, que era mesmo ali ao pé, mas fui a andar, porque ela disse-me, então, como é que é, vais na cadeira, ou vais a andar? E eu, ai, eu não consigo, eu não consigo, e ela, não, mas tens que ir, então pronto, vamos para a cadeira, tipo assim, muito bruta, e eu, não, eu vou a andar, só um bocadinho, para deixar passar a contração, eu vou a andar, lá fui a andar, porque eu sabia que era importante andar, enfim, para o processo de dilatação, e etc, andei então até à sala de parto, quando cheguei à sala de parto, dei time, entretanto, passado muito pouco tempo, chegou a doula, e assim, a doula foi, a minha salvação, antes da doula chegar ainda, ela começou logo, a enfermeira, começou logo a preparar, o catéter, para me pôr na mão, para me ligar ao soro, elas começam logo, enfim, a meter coisas no soro, e etc, e eu disse logo, eu não quero nada, não quero soro, não quero epidural, não quero nenhum tipo de, nada, e ela ficou assim, lá para mim, tipo, olha esta, já vem para aqui a querer mandar, elas não acreditam, que nós vamos aguentar, passar pelo parto, sem nada, e então olham para nós, com uma cara do estilo, depois vais pedir, e começou logo a dizer, que eu não podia, que não podia não ter o catéter, não podia não ter o soro, e eu disse, não, posso, posso, é assim, se você quiser, eu naquele momento, até acho que me esqueci, que tinha contrações, se você quiser, pode então pôr-me o catéter, para o caso de eu querer, mais tarde então, a epidural, ou enfim, o que é que seja, ou o soro, e precisar de já estar, está bem, pelo menos isso, lá me pôs o catéter, antes de pôr, ainda me disse, tens de confiar em mim, eu fazia já 30 anos, assim que me pôs o catéter, arrebentou-me uma veia, depois pôs-me o catéter outra vez, também não ficou muito bem posto, mas enfim, elas são muito, muito, protocolo, protocolo, e só porque fazem aquilo, há muito tempo, acham que, enfim, sabem mais do que qualquer pessoa, e não gostam de pessoas, que tenham, uma opinião formada, ou que tenham, que saibam aquilo que querem, que era o meu caso, e então elas também, já olharam para mim, meio que, olha esta, tem a mania, mas enfim, eu estava nem aí, porque eu realmente sabia, aquilo que queria, e para aquilo que eu me tinha preparado, e então, continuei firme, no meu propósito, e naquilo que eu tinha planejado, entretanto, chegou a doula, e como eu estava a dizer, foi a minha salvação, sem a doula, eu não conseguiria, ter tido o parto que eu tive, porque ela, ela foi essencial, apesar de eu ter treinado, a respiração, apesar de eu estar, a conseguir respirar, mesmo antes dela ter chegado, chega ali um momento, quando a gente está ali, nos 7 para 8, 8 para 9 centímetros, em que nós, desesperamos, chama-se a hora da curvardia, em que muitas mulheres, acham que vão morrer, muitas mulheres, começam a pedir epidural, muitas mulheres, desistem do parto, completamente natural, porque realmente, é difícil, e nós entramos em, em desespero mesmo, eu por acaso, nunca passei por essa situação, eu nunca, nunca achei que ia morrer, nunca achei que não ia conseguir, nem nunca pensei, em pedir epidural, mas, tive ali um momento, em que estava a desesperar, e não estava a conseguir, respirar, e controlar o meu corpo, o meu corpo estava, a tomar conta, enfim, do momento, e eu não estava a conseguir controlar, e então, quando ela chegou, enfim, eu olhei para ela, foquei nela, nos olhos dela, agarrou-me na mão, e disse, eu estou aqui, aperta, respira, respira comigo, enfim, foi realmente, aquilo que eu precisava, para conseguir, enfim, passar por aquilo, entretanto, voltámos a fazer o toque, e a médica disse, ela já está com 7 centímetros, quase 8, mas ela não pode puxar agora, não pode fazer, não é, o expulsivo agora, porque ainda não tem os 10 centímetros, e tem o colo do outro, um bocadinho, inchado, de um dos lados, e se ela fizer força agora, o outro, vai inchar, e vamos para uma cesariana de emergência, e eu fiquei assim, mas porquê que estamos a falar de cesariana, se está tudo a correr bem, se, enfim, já fiz o muito, não é, até aqui, e eu disse, não, eu vou conseguir, nisto, a doula tinha pedido a bola, ela disse, olha Ana, vamos um bocadinho para a bola, vamos então ali, fazer movimentos com o quadril, para ajudar então o outro a desinchar, e vai dar certo, e vamos conseguir, entretanto, a enfermeira, aquela que eu não gostei, não é, veio com a bola, e quando ela veio com a bola, ela perguntou, então, vai para a bola ou não, e eu estava numa contração, naquele momento, e então, eu não me conseguia mexer, não é, e ela disse, eu já sabia que ela não ia querer a bola, assim que a contração passou, eu disse, não, eu vou para a bola, ela achava que me estava a atrapalhar, mas ela ainda me ajudou, nisto, eu fui para a bola, vocês também viram essa parte no vlog, fiquei então um bocadinho na bola, muito pouquinho de tempo na bola, e entretanto dou-la a ajudar-me, quando elas disseram que eu não podia puxar, foi a fase mais difícil, porque o meu corpo estava a fazer o expulsivo, a expulsão, sozinho, eu sentia mesmo o meu corpo a fazer uma expulsão sozinho, quando a contração vinha, o meu corpo fazia uma força lá embaixo, e a doula ajudou-me muito nesse momento, porque ela punha-me as mãos aqui no ombro, ajudava-me a respirar, e baixava-me o ombro, porque quando começava a vir aquele puxão, eu começava, e ela, Ana, relaxa, respira, e eu voltava outra vez a conseguir respirar, depois vinha outra vez, e ela, Ana, não, relaxa, respira, e aquilo foi realmente o que me ajudou, a não fazer a força do expulsivo, na hora em que não era para fazer, entretanto, passado muito pouco tempo, então elas disseram, ok, vamos novamente para a cama, e vamos ver então quantos dedos é que ela está agora, lá fomos novamente para a cama, elas mediram então, e já estava com 10 centímetros, quando elas disseram, ok, 10 centímetros, está na hora de puxar, eu deixei de sentir contrações, e entrei um bocadinho em pânico, e fiquei tipo, ok, agora que eu preciso da contração para puxar, não sinto nada, tipo, o que é que se passa? E eu disse à doula, o que é que se passa? Eu não sinto nada agora que é para puxar, tipo, eu já pensei, ok, já tenho 10 centímetros, agora é para puxar, é para sair, e para acabar com isto, e ela disse, Ana, calma, este é o momento em que o teu corpo, apesar de dar tempo para tu recuperar as forças, a contração vai vir, quando a contração vier, começas a fazer força, antes também, enfim, quando elas disseram que eu estava com 10 centímetros, ah, isto é muitos detalhes, é complicado, eu vos posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, com perguntas específicas que vocês tenham, porque eu posso me esquecer de alguma coisa aqui pelo caminho, porque realmente foram muitos detalhes, e foi uma experiência muito intensa, mas, no momento em que elas disseram que eu estava de 10 centímetros, a doula disse, Ana, queres fazer o expulsivo de 4, em 4 apoios, é muito mais fácil, ela vai sair muito melhor, e eu, sim, claro, tipo, se ela me aconselha a fazer assim, vamos fazer assim, e elas disseram logo muito arrogantes, aqui ninguém vai puxar de 4, é de costas, e é de costas, e é assim que faz, e acabou não sei o quê, enfim, eu ia do lado a dar-nos uma para a outra, e tipo, ok, whatever, é de trás, é de trás, lá me deitei, não é, então, de costas, que é a pior maneira para fazer o expulsivo, mas enfim, elas não estão ali direcionadas para a grávida, para o parto, e para o nascimento, elas estão ali direcionadas, digamos, para a equipa médica, a médica tem que fazer aquilo sentada, confortável, na melhor posição possível para ela, e a grávida é que tem que se sujeitar à posição que é melhor para a médica. Mas de qualquer maneira, então, quando começaram as contrações, eu comecei então a puxar, uma coisa que me ajudou muito, foi ter feito massagem do perinho, na preparação, no pré-parto, antes do parto, não é, porque quando eu tinha a contração, eu puxava, fazia força para ajudar a empurrar ela a descer, e quando a contração passava, eu relaxava, para que ela pudesse deslizar. Isso é uma técnica que é muito importante, que ajuda muito, a respiração também ajudou muito, o boy também, estar ali ajudou muito, o boy agarrou numa perna, a doula agarrou na outra perna, e eu também agarrei nas duas pernas, então, para conseguir fazer a força, o boy, ao longo do trabalho de parto, foi-me dando água com vitaminas, aquela água que eu vos mostrei, que eu levei na mala da maternidade, foi-me dando água, foi-me trazendo também aquele recipiente, para eu vomitar, tadinho de boa magia, porque eu ainda vomitei também, durante o trabalho de parto, e assim, o momento do expulsivo, foi super rápido, eu fiz, não sei, quatro ou cinco puxões, nem isso, e ela saiu, desde o momento em que eu cheguei ao hospital, até o momento em que ela nasceu, foram menos de duas horas, não sei, o que eu posso dizer mais, quando ela nasceu, foi assim, eu estava em choque, eu estava a tremer muito, e não era frio, elas começaram a perguntar, tens frio, tens frio, eu não tinha frio, mas eu tremia, tremia por todos os lados, eu acho que aquilo depois, deve haver a sair, é uma dose de hormonas, uma dose de adrenalina, uma dose de, enfim, uma série de coisas, para a gente realmente, não desmaiar, enfim, porque aquilo é muito intenso, e eu estava em choque, eu nem sequer conseguia, ah, e depois, o pior eu acho que é o depois, de tudo, para mim o pior de tudo, assim, de todo o trabalho de parto, não foi em casa, não foi aquela parte no hospital, não foi o expulsivo, foi o pós, quando a placenta saiu, eu também não senti dor nenhuma, quando a placenta saiu, eu vi a placenta a sair, super tranquilo, não senti nada, foi o pós, quando ela começou, a apertar-me a barriga, saiu imenso sangue, um monte de líquidos, quando ela, deu uma anestesia, para depois me fazer os pontos, e depois mexia, e põe os dedos, e depois, ah, e depois eu fechava as pernas, e depois ela abria as pernas, e depois eu fechava, assim, um filme, e naquela parte, eu estava a começar a desesperar, porque eu pensava, tipo, meu Deus, eu quero aproveitar a bebê, ela acabou de sair, tipo, ah, calma, tipo, ah, estão ali embaixo, e tipo assim, horrível, mas pronto, depois também foi super arrogante, depois ela disse que ia me dar só um ponto, o que fez com que eu pensasse, vai ser rápido, e depois ela deu-me vários pontos, que eu só fui descobrir em casa, quando eu fui ver, não é, lá embaixo, tipo, como é que estava a coisa, e eu percebi que ela tinha dado imensos pontos, então, durante esse momento, eu olhei para uma magia e disse, ah, tipo, já não aguento mais, está a demorar bué, e ele perguntou-lhe, ah, ainda vai demorar muito, e ela super arrogante, ah, eu estou a fazer o mais rápido que eu posso, eu também me quero despachar, não quero ficar aqui, nananã, e tipo, qual era a necessidade de responder assim, bastava ela ter dito, que eu ia precisar de mais pontos, e, nesse sentido, eu iria estar preparada, psicologicamente, que iria demorar mais tempo, enfim, eu não tive episiotomia, ou seja, não fui cortada, tive alguma laceração interna, não foi no perino, portanto, eu não tenho nenhum ponto externo, mas, enfim, quando ela saiu, eu nem senti, eu não o vi, porque eu estava com os olhos fechados, a fazer força, e muito focada, muito concentrada, na respiração, porque eu sempre pensei, durante todo o trabalho de parto, tanto aqui em casa, quanto no hospital, que eu não podia nunca parar de respirar, porque eu sabia que, se eu parasse de respirar, o oxigênio para ela também reduzia, e os batimentos cardíacos dela, enfim, reduziam, e então, eu tive sempre muito isso em mente, e o boy, não é que estava de fora, que estava a ver aquilo, noutra perspectiva, ele também disse depois, eu estava super concentrada, e sempre, tipo, a fazer super bem, a respiração, e o puxão na contração, e depois a relaxar, e depois vim outra vez, se o fazias de novo, e, enfim, foi uma experiência, espetacular, eu não, não consigo pensar no meu parto, como algo doloroso, eu não consigo pensar no meu parto, como algo negativo, porque não foi, em momento nenhum, as únicas duas coisas, que eu considero negativas, foi realmente, tudo daquela médica, daquela enfermeira, porque de resto, correu tudo super bem, eu consegui esperar em casa, o tempo todo, que eu queria esperar, eu consegui, não ter nenhum tipo, de intervenção, foi super rápido, no hospital, que era exatamente, isso que eu queria, ela nasceu, da forma mais natural possível, e eu fiquei, tão, tão, tão feliz, por ter conseguido, deu-me imensa força, mostrou-me que, o nosso psicológico, tem uma grande influência, no nosso corpo, e uma frase, que eu ouvi uma doula, a dizer, que eu acompanhei muito, no YouTube, e que, ecoava na minha cabeça, durante todo o trabalho de parto, era, where your mind leads, your body follows, e, foi isso que eu, que eu tentei, manter sempre em mente, onde a minha mente, enfim, direcionar o meu corpo, ele vai seguir, e então, foi isso que eu fiz, tentar realmente, trabalhar o meu psicológico, funcionou, exatamente como eu queria, portanto, se eu vos pudesse dar uma dica, seria, preparem-se, antes do parto, mas preparem-se, sobretudo, a vossa mente, porque isso é o mais importante, eu não queria, de modo algum, ficar traumatizada com o parto, eu quero mais filhos, e então, poder experienciar aquilo, de uma forma positiva, era realmente o meu objetivo, consegui, foi uma experiência, incrível para mim, para o Bar Magia, aproximou-nos muito, enquanto casal, e depois daquela experiência toda, termos a nossa bebê cá fora, foi, assim, foi mágico, e realmente, eu não consigo dizer, que o parto foi doloroso, porque, tipo assim, doeu, mas não foi tão doloroso, como eu estava à espera, que eu estava à espera, que fosse muito pior, eu estava à espera, das contrações nas costas, que não tive, nas dores nas costas, que não tive, o momento da expulsão, foi super rápido, então, e depois daquilo tudo acabar, as dores passam, e pronto, portanto, foi super positivo, eu posso vir gravar um vídeo, do pós-parto, como é que foi o pós, porque o pós, é toda uma outra história, e eu não sei, se não me doeu mais o pós, do que propriamente, o parto em si, mas o parto em si, foi espetacular, estou muito contente, de poder partilhar com vocês, enfim, esta história, não é, porque depois de toda, toda a preparação, e depois de ter partilhado com vocês, toda a preparação até aqui, poder dizer-vos que deu certo, é muito, muito bom, estou muito feliz, espero muito, que vocês também possam, ter um parto, tão bom como a meu, uma hora tão pequenina, como a minha, ou melhor ainda, que a minha, mas sobretudo, que vocês tenham o parto, que vocês desejem, e que vocês sejam, o mais respeitadas possível, pronto, isto foi então, o relato de parto, espero não me ter esquecido, nenhum detalhe, como é óbvio, há muita coisa, que aconteceu, provavelmente, e que eu agora, neste momento, não me estou a lembrar, mas como eu disse, se vocês tiverem perguntas, e quiserem deixar aqui nos comentários, estão à vontade, depois vem fazer um vídeo, só responder as vossas perguntinhas, coisas mais específicas, que vocês tenham dúvidas, de como é que ocorreu aqui, depois então, faço-vos também, um vídeo do pós-parto, também como é que foi, um bocadinho lá no hospital, enfim, quais foram os procedimentos, depois realizados com ela, e etc, mas pronto, acho que já deu para partilhar aqui, um bocadinho com vocês, também partilhei o vlog, e então acho que já deu para terem, um bocadinho noção, de como é que foi o meu parto, e de como foi, super tranquilo, e agora eu sinto, que posso fazer tudo, tipo assim, é uma experiência, que nos empodera, e que nos dá realmente força, para, como é que eu ia te explicar, para depois, para os desafios do pós, por exemplo, mesmo a nível da amamentação, que não foi fácil no início, que eu também venho falar com vocês, depois sobre a amamentação, o ter passado por aquele parto, deu-me força, coragem, resistência, e resiliência, para depois aguentar, então, a amamentação, o processo da amamentação, o processo dela, não estar a ganhar peso, enfim, as dificuldades que acontecem, e que aparecem normalmente, depois do parto, portanto, é isso, estou muito feliz, obrigada por terem acompanhado até aqui, agora vou buscar a baby Juliana, para vocês a conhecerem, olá, titias, ai meu Deus, tanta luz, tanta luz, e aqui está a lobinha Juliana, Juliana, muita luz, oh my God, Juliana, say hi, 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 oh my God, tanto soninho, tanto soninho, então, aqui está a nossa princesinha, muito cabeluda, como ela nasceu, muito cabeluda, já tem caracóis, mas como a minha mãe pinta, é o meu cabelo, e não mete nada ainda, ele fica assim, está sempre a crer maminha, não é filha, oh my God, tanto soninho, e ela está aqui, a between, uma mamada e outra, não é, demos uma maminha, e agora vamos dar a outra maminha, e ela está, não está vestida com um outfit especial, está exatamente como estava em casa, não é filha, a mãe tirou agora o meu cocó, e eu estou aqui com as minhas pinoquitas de fora, tenho umas pernas buedagandas, eu vou ser comprida como o meu pai e a minha mãe, vou fazer este biquinho, esta linguinha de fora, não é filha, não é a coisa mais boa da minha vida, e pronto, este aqui é o nosso bebê, que nós fizemos, a nossa new person, ainda é muito pequenina, não é filha, não é filha, não é filha, foi, foi bebê, foi minha cabeluda, minha cabeluda, minha cabeluda, tchau, tia, eu agora vou embora, vou para a Parga, eu quero comer a outra maminha, da minha mamã, vou meter as minhas calcinhas, e vou fazer outra vez um sono, porque isto agora é o que eu faço, comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir, tchau pessoal, que eu me gostei, se tiverem gostado do vídeo, que tenha sido útil, partilhar toda esta experiência com vocês, para mim foi muito, muito interessante, gostei muito de partilhar, e adorei passar pela experiência também, estou muito feliz com a nossa princesinha, ela só come e dorme, ela está aqui a mamar no dedo, sério filha, desvergonha, desvergonha filha, está muito a luz, tchau pessoal, um beijinho, até ao próximo vídeo, não conta, a gente quer saber, fui pôr as malas aí embaixo, agora voltei, ela estava aqui com muitas coisas, contrações, secou, agora ela pôs num robo, agora ela ficava aqui a andar, ela bebe calma, calma, tem que ficar no joelhar, ela joelhou assim, depois parou, disse, vamos andar, vamos andar, ela andou assim mais, aqui, vamos andar, foi para dar, agora já passou, começou a rir, estava a ouvir a rir, ela disse assim, tu estás a rir, tu estás fixa ainda, não te desigou ao hospital, fica aqui mais de 30 minutos, rinhas, dor, deu um palhado, já cansei, agora ela foi para o sofá, sabe, aqui para o sofá, sabe, aí dá-me um corto, vou-me deitar aqui, agora ela foi assim, fazer os movimentos, não, eu ia me levantar, porque deu-me grande da contração, eu queria levantar, ela levantou assim, pá, agora ela levantou, ela ficou aqui, ela levantou, aqui mesmo, aqui mesmo, já mesmo aí, ah, 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 vou vomitar, eu sei, vou apanhar o balde, trouxe o balde, o robo, porque eu tenho o meu robo, ela tem o seu robo dela, o robo dela já está na mala, pegue o robo, o que é o meu robo? ela sempre vai pôder o robo, eu só estou perguntando, agora está a mulher, eu só estou perguntando, é o meu robo, assim, eu vou pôder o robo, o que é o que é? eu aqui com o boedor de discutir, eu disse, vai, vai, temos que ir, temos que ir, temos que ir, ela agora foi, desceu, agora estou na autostrada, ela está a dizer, vai, ela vai sair agora, eu disse o que? tem lugar, vai sair, vai sair, vai sair, eu disse, calma, Juliana, calma, 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 eu estou chegando, eu disse, eu saio, eu vou poder com ele, eu tenho que ir, eu estou chegando, agora, agora parei, agora fui buscar a cadeira de rodas, ela sentou, agora fomos, agora Ana, vais andar para a cadeira de rodas? Ana, não queria Não conseguiu nenhum Eu não consegui Ok vamos chutar a cadeira de rodas Não 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 anda Respira, ela não consegue Não consigo Não dá Vai ser fácil Vai E ela Depois Reparaste Aquela que te cozeu Não chegou logo Não sei Tem que chamar a coisa Que horror que ainda tenho que esperar pela outra Depois ela veio Quando ela viu Já estava a cabeça Calma Ela chegou Depois demorou 10 minutos Não chorou Cheguei Não chorou todos a limpar Não apareceu Agora Aqui está E aí está Tchau.